Boas malta, bem vindos a mais um vídeo. Hoje vai ser o dia que eu vou buscar o FK8 à onda. A malta pediu, lembrou-se daquele post que eu meti no Facebook para vocês chatearem a onda, para eu ser dos primeiros ou o primeiro a andar com o FK8. Ora, vocês alinharam, carregaram a onda de mails, de posts e assim conseguimos. Mas vou ser o primeiro ou um dos primeiros a andar com o FK8 da onda mesmo, sem ser o carro de alguém, é mesmo um carro da onda, um carro para mostrar como é que ele é, como é que ele saiu, o que é que ele faz. O chamado review. Vou ser o primeiro ou dos primeiros a ter esse carro de cortesia, de cortesia deles. Ora, estou a ir buscar o carro, vou fazer a chamada review, vou tentar fazer uns reactions, fiquem por aí que vamos agora buscar a bomba e aguardem novos vídeos. Ah, ha ha! A BITTERSWEET E É SUFFOCATING A BITTERSWEET E É SUFFOCATING A M passatANDR-OS worth reevalu binding e前-pda-sao noutが、忘 union E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta, já vou aqui no meu, meu, FK8, TPR, 320 cv, vermelho, carbonos ali, todos ali a condizer com o vermelho, a fazer o contraste, maxilas ali do aço, gandaquinhão. Ora, agora, vamos fazer a review, vamos tentar procurar alguns passageiros para fazer umas reactionsinhas, vou tentar apanhar alguns dos que andaram no modelo que eu apresentei desta geração, o 1000, eles andaram nesse carro, gostaram, e eu agora estou curioso para ver qual é a reação deles, com 320 cv, no mesmo carro, no mesmo modelo, estou curioso de saber qual é a reação deles. Ora, agora vocês têm que subscrever, partilhar, apoiar o canal, vocês são muito a maus quando eu vos trago carros, que alguns de vocês não gostam, criticam logo, é, agora este canal só traz charutos, malta, a gente tem que trazer carros para toda a gente, vocês se calhar não gostam de clássicos, há quem goste de clássicos, quem gosta de carros bons, não gosta desses carros bons, modificados, a gente apresenta carros modificados, têm que ser um bocado mais porreiros e aceitar todos os carros, pá, não gostam, abram pelo menos, deixem o like, é bem, não vejam, mas apoiem o canal, não é só apoiar quando vocês gostam dos carros, temos que apoiar o canal num todo, digo eu, é a minha opinião, mas vocês fazem o que quiserem, mas para não chorarem, dizer que eu só trago charutos, ou que eu tinha trazido muitos charutos, vou buscar hoje, o FK8, fiquem aí, aguardem pelos próximos vídeos, para vocês não ficarem tristes, vou só aqui pôr, passar para SCORE, já ficou tudo mais risco, agora vou passar para R, punta-tacão automático, faz bom, bom, sozinho, vamos carregar uma mudançazinha, só para vocês ficarem com um bafo, mais é, mas é, mas estando, acho que eu vou lá, nem este a travar, volta, F***-se, calma, puça, puça, vá, só mais uma, a quarta, Faltinha! Fiquem por aí e aguardem pelos vídeos. Até já! A primeira é a da pressão que o carro te faz, não é? Porque tu sabes que não vai acontecer nada. É da força do carro a curvar isso. Porque andamos na boa e tu tens medo na mesma. Não, porque quando vocês andam na boa, eu não tenho medo. É nas curvas, pá! Aqui não há curvas, nem há retorno. Liori para! Liori! É uma curva! Viste agora? Calou-se na curva e gritou na reta! Hã? Teve delay! Estás com delay? Olha lá! Estás com jetlag! Hã? Agora tiveste um bocadinho de jetlag! Viste que calou-se na curva e gritou na reta! Hã? Que tal? Não! Não vai chorar o logo? Borras a maquiagem! Tu borras a maquiagem! Tu borras a maquiagem! Hã? Tiago olá. Eu estava lá. Eu tô dando pra piaca-me que troca à maquiagem!